Oi gente, eu sou Sérgio Ricardo. Essa música que eu vou tocar se chama Vamos Embora. Ela é minha e a letra é de Manuel Gandra. Vamos embora, lá vem arrastão A conta do pão, a conta da escola Vamos embora, lá vem arrastão A conta do pão, a conta da escola Não dá pra esperar Tem muito carnê pra gente pagar Tem conta de luz, tem conta de gás, tem IPVA Arrume a mala, sou o alarme Fuja da bala, fuja do zoom, da conta da carne Do telefone celular Já está na hora de ir Pegue meus discos e a minha vitrola Leve a sacola de medicamentos Quero o poema do Olavo Bilac e a coletânea do velho Balzac De quem sou fã Leve o Prozac E a minha cartela De diazepam Vamos embora Vamos embora Está demorando Já passa da hora E o tempo passando Esquece das contas daquela penhora Deixa a vitrola Largue a sacola Rasgue a fatura que está na pendura Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não quero poema Nem fotografia A hora é agora Se a gente demora Vai ter gritaria E a coisa piora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Amém